Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar um vídeo aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Eu tenho bastante coisa para fazer hoje e eu quero colocar no papel o que eu tenho para fazer, porque senão eu vou esquecer e não vou fazer o que eu preciso fazer hoje. Deixa o barulho passar. Hoje é sábado, tá? Já são mais de 9 horas, porque eu acordei um pouco tarde hoje. Toda vez eu acordo 8, 8 e meia, hoje eu acordei um pouco mais tarde, porque eu estava mega cansada. Mas enfim, agora eu vou começar o meu dia, eu quero correr e fazer tudo o que eu preciso fazer. Então primeiro eu vou anotar e vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Um beijo e acompanhe o meu vídeo. Então primeiro de tudo, gente, eu estou fugindo do meu sofá, porque eu tenho muito costume de acordar, tomar café e ficar sentada no sofá. E meu sofá ele deita. Então é uma perdição para mim conseguir levantar daquele sofá. Gente, é muito difícil. Então eu estou fugindo do sofá, estou fugindo de ficar na sala. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou anotar aqui, que todas as vendas que eu faço, eu anoto aqui no caderninho. Para mim depois ver quanto que entrou no mês, entendeu? Eu anoto o que eu vendi, o preço e a data, tá? Então ontem eu esqueci de anotar, vou anotar aqui hoje para não esquecer. Tá? Então eu vou anotar aqui. Ontem foi dia 26, né? Hoje é dia 27. Já vou até escrever aqui a data. Eu não sei se eu vou vender hoje, mas eu espero que sim. Então eu já vou até deixar a data aqui anotada e depois eu só vou marcando aqui. Agora eu vou anotar o que eu preciso fazer hoje. Gente, meu caderno está tanto rabisqueira. Olha isso aqui. Eu faço tanta rabisqueira nele nas últimas folhas. A maioria aqui é as peças que eu ainda tenho para vender e tudo mais. Conta. Faço várias contas. E por aí vai. Então eu vou procurar uma folha aqui anotada só para me anotar o que eu devo fazer hoje. Como é que eu posso dizer? Então eu vou escrever aqui e depois eu volto, tá gente? Pronto meninas. Já fiz a lista do que eu preciso fazer hoje. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, mas eu fiz aqui uma coisa assim que eu preciso fazer hoje. Não dá para passar, eu anotei aqui. Não que eu vou fazer só isso, que eu ainda tenho que limpar a casa e tudo mais. Mas o que eu preciso fazer hoje e que não pode passar de hoje. Que é fazer chapinha. Que eu estou precisando cuidar do meu cabelo. Só fica assim de coque, coque, coque. Então eu preciso dar um trato. Eu estou precisando cuidar de mim, entende? Não só da casa, não só da lojinha, não só do Davi. Então eu estou precisando cuidar de mim, vocês estão percebendo. Enfim, coloquei aqui, fazer chapinha e skincare. Porque faz muito tempo que eu não faço um skincare. Está até noçando umas espinhas aqui, ó. Enfim. Fotografar as peças novas. As peças novas que chegou para a lojinha, que eu preciso ir soltando. Comprar esmalte para mim, que eu preciso fazer minha unha. Lavar roupa e lavar o banheiro. Bom, gente, então a primeira coisa que eu vou fazer é chapinha. Porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer depois. Porque aí eu vou começar a envolver com as outras coisas. Aí eu não faço, né? Então bora primeiro cuidar de mim. Deixa eu colocar aqui na tomada. Bora cuidar de mim primeiro. E depois eu cuido das outras coisas. Tá? Então me acompanhe aí. Depois eu volto, gente. Depois que eu fazer a chapinha, que não tem lugar para pôr aqui. Para vocês ir acompanhando. Gente, já fiz chapinha aqui. Nossa, estou me cega. Porque eu estou sem óculos. Enfim. Agora eu vou fazer minha sobrancelha, que está... Também uma arrozinha. Então vou dar uma tirada aqui nela. Está até aqui a minha pinça. E vou tirar aqui rapidinho. E depois já vou começar a lavar o rosto. Fazer um skincare aqui. Tá? E vou tentar mostrar para vocês. Então bora lá. Pronto, galera. Agora vamos fazer esse skincare, né? Tirar o óculos aqui. Vou começar, então, lavando o meu rosto com sabonete. Tá? Esse sabonete aqui, gente, já está até velho. Preciso comprar outro. Vencido. Acho que ele não está, não. Mas é porque ele ficou ali em cima. Sabe? Sem a proteção. Aí ele está feio já. Aí eu vou... Vou ver se eu compro outro. Ó. Vou lavar o rosto com sabonete para pele. Eu não lembro qual que é esse aqui, gente. Não vou lembrar qual que é agora. Então. Bom, rosto molhado. Já enxaguei. Agora eu vou usar o sabonete esfoliante. Esse aqui é da Needs, tá? Tá? Passei muito lá em cima. Meninas, eu tive que parar de fazer o skin care pela metade. Eu só lavei mesmo. Sabonete esfoliante. Por isso está meio vermelho, assim. Depois eu vou passar os cremes que eu tenho que passar. Porque está vindo uma cliente aqui. E eu vou ter que separar também umas encomendas que foram chegando. Deixa eu abrir aqui a porta. Clarear aqui o quarto. E... Então... Vou correr aqui, gente. Que a mulher vai vir olhar nos negócios. Então... Estou correndo. Vou deixar tudo arrumadinho para ela olhar. Aí eu estava trocando de roupa também. Porque eu estava de roupa de dormir ainda. Então... Estou correndo aqui, meninas. Aí depois eu volto. Para a gente terminar o skin care. E fazer as outras coisas. Que... Eu tenho que fazer, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Gente, já apareci aqui de novo. Já prendi o cabelo. Porque aqui está muito quente. Então... Tive que prender o cabelo. Já arrumei o quarto hoje. Já almocei. Já fiz várias coisas. E não almocei para vocês. Porque me deu um... Um momento de estresse. Não sei porquê, gente. Mas ultimamente... Está me dando vários momentos assim de estresse. Tipo, todo dia. Algum momento do dia. Eu tenho um ataque de estresse. Tão grande, gente. Você não tem noção. Não sei o que é. Não sei o que é isso. Mas enfim. Já passou. Estou mais de boa agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o restante de todas as coisas que eu tenho que fazer. Já lavei roupa. Já esteve no varal. Agora eu vou ir à minha listinha. Que eu falei que eu fiz, né? Porque... Me deu um ataque de estresse. E eu já até esqueci o que eu tinha que fazer. Eu nem terminei minha skin care. Só fiz aquilo lá que eu mostrei para vocês no vídeo. Tá? É complicado. É complicado, galera. Enfim. Deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje. Aqui. Ah, tá. Lavar roupa. Já lavei. Tá. Então o resto é... Lavar o banheiro. Comprar esmalte. Que eu tenho que fazer minha unha. Terminar o skin care. Fotografar as peças novas. Vou mostrar para vocês as peças novas já agora. Já, né? Vou mostrar para vocês. Ai, nessas horas me faz uma falta um lugar de pendurar a peça. Olha, gente. Vou mostrar pelo plastiquinho mesmo, tá? Ó. Chega para frente. Pegue assim branquinhos, ó. Pequenininho. Esse vermelhinho. Esse aqui eu já tinha, na verdade. Só que eu juntei com esses daqui. Ó. Foi esse aqui. De florzinha. Não reparem na minha unha, gente. Tá o ó. Do borogodó. Veio pulseiras assim, ó. De criança. De criança infantil, ó. Veio duas. Colar veio bastante. Porque eu vendo muito colar. Então, peguei bastante colar, ó. Esse que eu apaixonei nele. Esse aqui do olho grego. Esse. De bolinhas azul. Esse aqui que é três corações. Também vários corações, ó. E esse aqui é um coração só. Tá vendo? Seis colar. Aí agora veio brincos. Grandes. Na verdade, não é grande, grande, não. Esse aqui eu já tinha. Esse aqui, ó. Achei muito delicadinho esse. Esses outros aqui eu já tinha. Esse aqui eu já tinha. Ó, ó. Veio esse. Mais um pequenininho. Acho que nem vai focar. Esse de borboletinha. E esse de coraçãozinho. Veio aí esse, gente. De peças novas. Aí eu tô deixando. Assim, ó. Tudo em pézinho dentro da caixa. Que é mais fácil pra mim. Pegar. O que eu vou fazer agora? Ai, o Davi tá ali brincando com água. Então, vou guardar a louça. Que eu já lavei. Vou guardar a louça. Que eu lavei antes do almoço, né? Que eu nem fiz almoço hoje. E tem que terminar aqui de empalhar o fogão. Ai. Já terminei, na verdade. Só falta fechar ele. Só falta fechar ele. Terminar ali a louça. De guardar, né? E é só. Apareci. Já limpei toda a casa. Tá tudo... Ó. Ó. Tava fazendo o quê? Minha unha. Já fui lá comprar esmalte. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha. Lembrando que eu não sou profissional. Profissional, né, meninas? Ai, ai. Tô com sujeira aqui. E da mão. Tem que limpar ainda. Tchau. 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 Abertura